eu curto duas rodas e você bom galerinha eu sou o sérgio do canal curto duas rodas espero que seja tudo bem com vocês porque comigo está tudo bem bom chegou a hora de fazermos a revisão de 10 mil quilômetros está já está com 10.228 km está hoje é uma segunda-feira vou levar agora na deepmotors e fazer a revisão da moto beleza então daqui a pouquinho a gente volta e não sai daí beleza até daqui a pouquinho bem gente voltando aqui bem gente voltando aqui vamos fazer a revisão dos 10.000 km tá são exatamente 8 e 51 hoje está um dia garoano é um dia frio e vamos na deepmotors fazer a revisão e será que é bem feito igual na lis será que eles deixam gravar na lis foi muito bem feito eu quero ver na deepmotors aqui em são paulo esse é tão bem feita como foi feita na baía tá a dos 5.000 km beleza essa revisão pouquinho caro mas se não me engano é 240 reais é mas eu quero fazer para não perder a garantia do motor tá tá morto e aí 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 estamos chegando sempre da bom da serra e aí eu morei aqui quase a minha vida toda e tá bom da serra é uma cidade que tem bastante emprego da tem bastante firme aqui e aí 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 outros lugares que não tem essas firmes beleza vai pensar que é um polo polo comercial não tem bastante fábrica aqui hoje hoje estão de sossegado geralmente isso aqui é lotado de de carro você pega trânsito desde lá de trás hoje estão mais suave o e aí e aí e aí Prontinho, gente Estamos chegando na LIS, tá? Na LIS Na Jeep Motors E aqui, ó Prontinho Vamos ver o que eles falam Na hora de gravar A revisão, beleza? Até daqui a pouquinho Prontinho, gente Saindo aqui da Jeep Motors Foi feita A revisão dos 10 mil, tá? Vou ter que trocar A pastilha dianteira Não troquei lá Eu achei bem salgado, tá? Uma pastilha de uma moto De 150 cilindradas Ser mais de 120 reais Eu achei muito salgado Então eu vou Em outro mecânico e coloco Tá? A garantia, gente Aqui na Jeep Motors Não deu pra me gravar Não dei Não tem onde ficar Não é igual Não é igual lá na Bahia Que deu pra gravar Mas eu espero Que tenha sido bem feita, tá? Foi relativamente rápido Né? Deixa eu ver Que horas são São 10 e 11 Eu cheguei Foi uma hora Mais ou menos Pra fazer a revisão Tá? Então a motinha Tá revisada A motinha Tá revisada Tá tudo ok com ela E é isso aí Ah, uma coisa que eu achei barato Na Jeep Motors Foi essa peça de trás Da corrente Aquela plaquinha Que caiu Lá só é 7 reais Por incrível que pareça 7 reais a plaquinha E Só que lá não tem Tem que fazer o pedido Tá? Já fez o Já fez o pedido E fiz o pedido Pra Pra eles E aí Fiquei Ficar no aguardo Diz ele Que chega daqui A um mês Chega Demora demais Né? Mas eu achei Bem barato E uma coisa Que eu comprei também Foi quando os caras Roubaram Furtaram essa Essa moto Eles abriram Eles abriram Essa parte aqui Do farol Então eles tiraram Aquela Uma borrachinha Preta que tem Uma presidinha Caiu E eu comprei lá Uma pecinha Desse tamanho Na Jeep Motors Foi 7 reais Tá? Não Não é nem um parafuso É um plástico Eles cobraram Essa peça Eu já achei Bem cara Então gente É isso Fiquem todos Com Deus E tchau 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 Tchau